Bom pessoal, esse é um vídeo para aqueles que desejam fazer uma limpeza do teclado internamente porque deve estar com algum mau contato. A minha sugestão é que se você tiver tempo, passar adiante a calculadora ou mandar uma assistência. As calculadoras não foram feitas para fazer essa limpeza. Outra observação é que é bem demorado para fazer essa limpeza. Mas se você é que nem eu e não tem tempo para comprar outra ou mesmo passar adiante, você vai precisar de uma chave pequena, Philips. E eu vou mostrar aqui, claro, não vou fazer desde o início, eu vou só mostrar o que aconteceu quando eu abrir aqui a calculadora. Então, os passos são retirar essas borrachinhas aqui, certo? Que tem nos quatro cantos da calculadora. Aqui, aqui, aqui e aqui. Retirar o parafuso que fica mais ou menos aqui, ó. Que é dentro da tampinha da bateria. Essa tampinha aqui. Então, o parafuso está ali junto com a tampinha, né? Aqui. Após retirada desses parafusos, você vai tirar a tampa com uma certa dificuldade, porque ela tem uns engateszinhos, então vai ter que ter uma força bruta. Não tão bruta, porque você pode ter esquecido de tirar um parafuso e pode quebrar. Ao retirar a tampa, vão saltar duas molinhas, como essas aqui, certo? Essas molinhas são de controle para garantia de quem abriu a tampa. Então, quem abriu a tampa, depois não tem mais como retirar. Ele tem esse metálico aqui, que controla quem abriu a calculadora. Então, para retirada da placa, para acessar o teclado, tem esses biquinhos de plástico aqui, certo? Aqui, 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 aqui. Que estão revestidos, se for a mesa calculadora, com um plástico igual esse, certo? Bem aqui. Você vai ter que remover esse plástico. E com a ajuda de uma chave Phillips ou uma chave de fenda. Uma chave de fenda é melhor até. Ou até mesmo um estilete. você vai arrancar essa tampinha de cima. Arrancar a tampinha de cima. Em todos eles. Então, vai sair umas argolinhas assim, ó. Vou mostrar aqui. Essas argolinhas de plástico aqui, certo? Soltando essas argolinhas de plástico, que é a da própria fundição do plástico. Se tornar um caninho, né? Com a possibilidade de puxar a placa pra cima. Então, eu vou fazer rapidamente aqui. Pra não parar de gravar, vou baixar a câmera. Você está vendo aqui, que eu puxei. Com a ajuda de uma chave de fenda, eu fiz esse joguinho aqui. Devagarinho, tá? Com o jeitinho do outro lado, lá aqui também, tá? Ele consegue com o jeitinho puxar a placa. Certo? Removendo a placa. Pra se deparar com essa situação aqui. Por isso eu disse que não foi feito pra limpar. Certo? O negócio é Xing Ling. Então, é um adesivo, certo? Aqui dá pra ver as marcas de onde eu tirei. Porque eu estava com um problema no dígito 1. Então, eu tive que remover esse adesivo. Não vou remover de novo. Remover o adesivo até mais ou menos aqui assim, onde tem uma marca. Certo? Pra poder acessar esse dígito aqui. Daí peguei um pedaço de papel higiênico. Limpei o contato por baixo. Limpei o contato por cima. Fechei novamente o adesivo. Coloquei a pilha aqui atrás. Nesse ponto aqui, onde é a pilha. Fiz o teste do botão. E verifiquei que voltou a funcionar. Então, pra mim, resolveu e funcionou. Por isso que eu estou deixando esse vídeo, essa dica. Pra vocês verem que não é algo trivial. É algo que levou o tempo. Uma coisa tão simples. Certo? Fica a dica.